Hoje é dia de festa. David, o que é que está a fazer enquanto nos ouve? A trabalhar. As ondas de somente vão fazer uma pauta, não é? Estão no trabalho. Nada melhor do que estar a trabalhar e conseguir ganhar 4 mil euros aqui na Comercial, certo? É verdade, e ao vir ao comercial. Portanto, vamos lá. Para 4 mil euros em Cartão Continente, eu vou fazer a primeira pergunta, David. É um programa de fitness inspirado principalmente pela dança latina e foi criado na Colômbia pelo coreógrafo Beto Pérez. Como se chama o vocalista dos Rolling Stones? Mick Jagger. Mick Jagger. Está certo! Vamos à segunda pergunta. Para 4 mil euros em Cartão Continente e agora, se responder a isto, ganha. Estamos no verão. Tempo de praia. Qual é a cor da bandeira que identifica a qualidade ambiental das praias? É cor azul? Acha mesmo que é azul? Naquele momento achava. Oh, David, e acha muito bem! O David acaba de ganhar 4 mil euros em Cartão Continente. Hoje é dia de festa com a Rádio Comercial. Muito obrigado. Muitos parabéns. Muito obrigado por ouvir a Comercial. Muito obrigado por estar connosco. O David nasceu para jogar isto. O David nasceu para jogar isto.